Foi um encontro para relembrar os compromissos, direitos e deveres de todos durante o ano. A gente trouxe eles para estar fazendo essa atividade com todas as profs, estão aqui também, para organizar esse novo ano. Até para eles retornar com mais tranquilidade, gostamos de conversar com eles, relembrar toda a situação, as regrinhas que a gente tem. A atividade extra dessa terça-feira foi também para a entrega de materiais. A Maria Eduarda veio receber a mochila com tudo aquilo que ela precisa para o ano letivo. Caderno, lápis, régua e saber das oficinas. Todas elas agradam a estudante, mas sempre tem a preferida. Gostava de balé, videogame, crochê, só. E a prof contou antes que vai ter balé novamente. Te animou? Bastante. Vai participar de... Sim. O Jorge também veio receber seu material e falou porque gosta de vir na ONG. Aqui tem muitos projetos, é muito legal aqui. Os professores às vezes vão lá para brincar com a gente e tem o videogame. Tudo isso é muito legal? Sim. Os materiais escolares foram doados pela comunidade. Nós fizemos uma campanha e graças a Deus, graças à sociedade patubranquense, nós conseguimos arrecadar para todas as crianças e com certeza nós vamos conseguir o ano inteiro dar esse suporte para eles. A estudante Marielle está com o coração apertado pela possibilidade de não conseguir conciliar os horários do colégio que ela vai estudar e as atividades da ONG. Mas, como se diz, a esperança é a última que morre, ela confia que a coordenadora vai conseguir o transporte, para que ela possa usufruir de tudo o que o remanso oferece. A aula é até 11h30, de daí eu tinha que sair 10h30 para ir lá na frente do Tite para esperar, mas de daí eu ia perder uma hora e meia de aula. E daí não vale a pena? De daí não vale a pena. Tomara que a Cláudia consiga a van. Está torcendo bastante? Estou. As atividades da ONG retornam nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. Crianças de 6 a 12 anos passam parte do dia neste ambiente. É contraturno escolar, são feitos, realizados projetos, mas todos têm que estar estudando.